Dreyce trabalha como artesã. Com três filhas e ainda tendo que dar conta dos afazeres domésticos, sem uma creche, seria impossível ajudar o marido a honrar as despesas da família. Achei melhor porque ficou mais perto pra mim e também às vezes eu preciso trabalhar e elas estão na creche, entendeu? A satisfação de Dreyce é a mesma de dezenas de mães que agora podem trabalhar com tranquilidade, com a certeza de ter um local adequado para deixar os seus filhos. Com mais de 50 mil habitantes, Zé Toca hoje possui sete creches e esta é a segunda, com estrutura de berçários, para crianças menores de três anos. E por aqui, as aulas ainda nem começaram, mas a sala de leitura já está fazendo o maior sucesso. A creche municipal Flor Jasmine tem capacidade para atender diariamente cerca de 400 crianças de zero a cinco anos, oferecendo aos alunos salas amplas, áreas de recriação, além de outros recursos físicos e pedagógicos, que garantem a satisfação dos pais, das crianças e dos professores, que podem aprimorar a dinâmica de trabalho. A gente que trabalha na educação infantil, a gente tem que usar a ludicidade. E a estrutura do prédio ajuda bastante. Quanto mais bonito há uma creche, mais a criança se encanta, ligeiro acaba a fase do choro e eles vão se divertindo. O local onde foi construída a creche ficou abandonado por vários anos. Mas no ano passado, a gestão municipal, com o apoio de autoridades estaduais, conseguiu retomar as obras com recursos do Fundo Nacional de Educação. É uma gestão que veio para fazer a coisa acontecer em Zé Doca, veio para tirar a Zé Doca do atraso de décadas. Conseguindo resgatar a autoestima da população e, acima de tudo, com foco na educação. Você olhar para a educação é você olhar para o futuro. E as nossas crianças bem cuidadas é essa a garantia. A entrega da creche faz parte de um projeto inovador de educação para o município de Zé Doca. A educação é a base de tudo. Eu acho que se você vem de uma boa educação, o resto você supera. A saúde hoje também está um canteiro de obras. Estamos reestruturando o SESP, um hospital de grande porte aqui no nosso município. Mas enfim, a educação é a base, é a nossa base de educação. Projeto de educação que empolga mães como Cristiana, que vê na entrega da creche a possibilidade de garantir ao seu filho a escola dos sonhos, que ela nunca teve. Tomaram posse do terreno, a prefeitura, e fez uma escola que é inacreditável. Vai mudar a vida de muita gente. Com certeza, com certeza. Sem contar a tranquilidade que os pais vão ter em poder deixar seus filhos aqui com segurança. Olha só. Sim, esqueça, né? Sim, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.